O que foi? Ainda, Mariana? Pior que isso, papai. Pior. O nome da Mariana agora se misturou com outro aqui dentro. Um nome que eu achava que estava completamente esquecido, definitivamente apagado. É o que eu estou pensando? É. É justamente ela. Ela continua envolvente como sempre. Parece que ela sabe o momento de atacar. Lá. Sempre no momento que eu estou mais frágil, mais vulnerável, ela vem. E você não vai ser fraco o bastante para aceitar a Bruna de volta. Eu espero, hein? Eu também espero, papai. Me faça esse favor. Palavra que eu também espero. Mãe. 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 Guarda que bela surpresa. Guarda a Tietchan. Olha quem está aqui. Oh, que bela surpresa. Bom dia. Bom dia. Mas como vai, cara? Bom dia, Tietchan. Bom dia. Bem, bem. Vamos lá na mesa tomar alguma coisa. Loretta, veja alguma coisa aí. Biscoito, leite. Senta. Como é? Tem notícia da sua mãe? Ela mandou um cartão da Itália. Ah, sim? É. Mas quem diria, é? Que a Giovanna não veio a parar lá na Itália. É verdade. E você, filha? Como vai? Eu estou bem, Mãe Vitória. Loretta. Sim? Viene aqui. Pronto, Mãe. Me diga uma coisa. Olha se essa carinha aqui está tudo bem. Deixa eu ver. Não, não está bem, não. Mas pensa, cara. Deve pensar que no começo dos casamentos é duro mesmo, é? Mas é por isso mesmo que eu estou aqui, dona Vitória, para falar com a senhora. Fala, então. O que acontece? Bem, o Dani, ele não sabe que eu vim aqui, mas é... É que o emprego que a senhora deu para ele... Ele não gostou do emprego. Ele nem está trabalhando ainda. Não? E por que não? Bom, é que o Benito e o seu Guido disseram que não tinha a vaga que a senhora deu. Oh, não? Mas não pode ser. Eu não acredito, mas como? Não, não. Espera, Mãe. Espera. Pensa bem, Mãe. A senhora preveniu o Guido e o Benito que o Daniel, o marido dela, ia falar com eles hoje? Mas é claro. Eu até disse para o Guido me telefonar caso... Filha, me faz um grande favor, é? Não precisa dizer mais nada. Diga só para o teu Daniel estar no escritório hoje depois do almoço sem falta. Mas depois do almoço para quê? Para o Benito falar mais uma vez que não tem vaga? Não, Nina, de jeito nenhum, tá legal? Já estou trazendo emprego numa oficina aqui no bairro mesmo. Ô, Dani, você tem que ir. Se a Dona Vitória falou que é para ir, é porque ela vai resolver. Ô, Nina, eu tinha pedido para você não falar nada com a Dona Vitória. Mas sem emprego você não pode ficar. Ô, meu anjo, você tem que confiar em mim. Eu me viro por outro lado, tá legal? Dani, olha, a Dona Vitória, ela não estava sabendo que você foi lá e o Benito negou. Agora ela já sabe, ela vai dar um jeito, eu tenho certeza. Peraí, dá um jeito como? A Dona Vitória é uma pessoa que vive trancada naquela casa. Ela não sabe de nada que acontece naquela empresa. Basta o seu Guido ou o Benito falarem, olha, mama, não dá que não dá. Ah, tá bom, aí é que você se engana, tá legal? Se engana como? Dani, a Dona Vitória sempre sabe o que está acontecendo. Pelo menos minha mãe sempre disse que ela não perde um lance. Está sempre de olho, ó. Será? Será não, é. Bom dia, filha. Bruna Vitória. Os meus filhos, o Benito e o Guido? Estão nas salas deles. Com qual a senhora quer falar primeiro, hein? Com os dois. Qual é a sala que está vaga? É, tem aquela da Luísa, depois passou pra Bruna e depois... Chama os dois, então. Sim, senhora. Mamã, por que a senhora não me disse que vinha aqui hoje? Algum problema, mamã? Acho que isto responde aos dois. Eu não vim visitar o escritório. Eu vim resolver problema. Pra ser mais clara. Eu voltei pra assumir a direção desta empresa. O Jack Worcester. Cois, ess, tá. Tchau, tchau.